Super promoção na Paddock BR, você não pode perder, é por tempo limitado, na compra de 4 peças você vai ganhar um cupom de 100 reais, isso mesmo. Então você que comprar uma, duas, três peças, pode continuar usando o cupom RessacF1, que você vai ter lá seu desconto também e tal, mas a partir de 4 peças você terá 100 reais de desconto, você não ouviu errado. Entra aí na Paddock BR, o link tá na descrição, coloca o cupom RACEPACK conforme tá aparecendo na sua tela e você vai ter os 100 reais de desconto em compras de 4 camisetas ou 4 produtos ou mais. São produtos de alta qualidade, tenho falado pra vocês e quem tá comprando tá gostando bastante, então não perca essa oportunidade porque é por tempo limitado. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e tivemos resultado surpreendente na Austrália com a Ferrari fazendo dobradinha, Carlos Sainz numa recuperação muito legal de ver depois da cirurgia, até brinquei com o pessoal, os membros aqui acompanhando que ele tava mais leve, né, tirou o apêndice, tava mais leve, ganhou performance, mas brincadeiras à parte, com certeza chamou a atenção o fato dele ter andado à frente do Leclerc durante todo o final de semana. Neste vídeo agora nós vamos nos ater apenas a Red Bull e Ferrari porque nós temos pontos muito importantes que podem ser sim indicativos para uma temporada 2024 um pouco mais competitiva do que esperávamos. Mas calma, talvez tenha sido apenas uma corrida atípica, assim como por exemplo Singapura, também vencido por Carlos Sainz, então vamos manter a calma. Então o primeiro ponto é o seguinte, no qual eu já tinha falado pra vocês que a Ferrari teve ritmo sim, puro, performance pura, pra poder bater de frente com a Red Bull e ter a pole position. Carlos Sainz acabou errando, então ficou na segunda posição. Na corrida, o que acontece? O Verstappen não conseguiu na primeira volta abrir aquela diferença que geralmente ele abre pros rivais, que na primeira volta ele já abre o suficiente pra não dar DRS pro rival e tal, e não foi o caso. Ele foi embora e o Sainz acompanhou ele. Esse foi o detalhe, o Sainz conseguiu acompanhar, se manter dentro de um segundo e com isso atacar com o DRS. Posteriormente, começaram a vir reclamações do Verstappen. Antes do Sainz ultrapassá-lo, parece que ele já tinha visto que alguma coisa tava errada no carro. E se você acompanhou o final de semana, deve ter reparado que o Verstappen reclamou muito de problemas no carro ao longo de todo o final de semana da Austrália. Então esse abandono acabou não sendo, vamos dizer assim, uma surpresa completa. Ele já vinha reclamando. Então não dá pra dizer que foi algo inesperado. A Red Bull já devia saber que tinha alguma coisa errada ali. Ela já devia ter identificado, provavelmente, né, já tinha identificado que tinha algum problema rolando com o carro do Verstappen. Bom, o fato é que o Sainz ultrapassa o Verstappen, aparentemente, no primeiro momento, no braço mesmo, ali na performance pura. O Verstappen começa a ter problemas e logo em seguida abandona com o seu freio pegando fogo. Ali a gente já vê que a corrida tomaria um rumo completamente diferente. Só que o Sérgio Pérez diz o seguinte, e aí é claro que o Pérez vai tentar dar uma amenizada no próprio lado, né? O Pérez foi perguntado depois da corrida se o Verstappen não tivesse abandonado, se ele venceria a corrida. E o Pérez falou, não, a Ferrari venceria do mesmo jeito, porque nós não tínhamos ritmo hoje. Então o Pérez, claro, ele pode estar falando isso simplesmente pra dar uma amenizada na própria performance, que foi ruim. O Pérez não conseguiu um resultado expressivo, tanto é que nem foi pro pódio, mesmo com o Verstappen abandonando. Ficou atrás das duas Ferraris e das duas McLaren. Mas também tem um dado importante aí, porque se a gente faz o somatório do final de semana, o que o Raymond Marco falou na sexta-feira, que a Ferrari estava com o ritmo de corrida muito forte, os problemas do Verstappen e o próprio ritmo da Ferrari em si na corrida, principalmente a primeira volta do Sainz, eu diria que não é nenhum absurdo pensar que poderíamos sim ter disputa caso o Verstappen não tivesse abandonado. Eu não acho que seja absurdo pensar isso. Você teria uma prova em que, provavelmente, ficaríamos até o final sem saber quem venceu. E aí você deve se lembrar de ontem, quando citei que quando o pessoal fala que não vai assistir a corrida porque já sabe o resultado, é quando somos surpreendidos. E foi justamente o que aconteceu. Muita gente falou, não vou assistir, porque já sabemos o resultado, a corrida de madrugada tem esse agravante também. E no final das contas, não foi uma corrida espetacular, longe disso. Não foi uma corridaça. Tivemos alguns poucos bons momentos ali, mas o resultado foi surpreendente. Tivemos uma dobradinha da Ferrari e também o ritmo da McLaren, que eu vou falar posteriormente em outro vídeo, que também chamou a atenção. Então a Ferrari, mesmo sem ter atualizações, mesmo sem ainda iniciar a guerra de, vamos dizer, desenvolvimento, está conseguindo extrair aos poucos esse carro, esse pacote que eles têm em mãos. Se você lembrar, o Sainz andou junto do Pérez grande parte do Grande Prêmio do Bahrein. Na Arábia Saudita, a Ferrari diz que errou a configuração do carro, por isso o Leclerc não conseguiu brigar com as Red Bulls. E a própria Ferrari falou, sim, era possível a gente bater as Red Bulls ou pelo menos o Pérez. E agora chega na Austrália, ritmo puro de classificação, muito forte, podendo fazer a pole position. E na corrida, pelo menos a primeira volta, que tem sido um termômetro para ver se o pessoal vai andar ou não com o Verstappen, o Sainz conseguiu se manter na distância suficiente para atacar o Verstappen. Então o cenário para a Ferrari nesse início de temporada está muito melhor do que talvez a gente estivesse pensando. A Ferrari tem uma plataforma muito forte de desenvolvimento para 2024, e se as atualizações entregarem aquilo que eles estão pensando, aquilo que eles estão buscando, pode ser que eles comecem a tirar um pouquinho da Red Bull e comece a brigar mais fortemente com o Pérez. Eu ainda estou descartando o Verstappen da equação, porque ainda acho que o Verstappen vai sobrar na temporada. Mas o Pérez é a Red Bull alcançável, como temos falado. E para você ter noção do que eu estou dizendo, eu vou pegar a sugestão dos membros aqui, que falaram durante a corrida, para pegar o ritmo da pior Ferrari, que foi o Leclerc, com o ritmo do Pérez, que foi a única Red Bull que nós temos para fazer um comparativo. Então você está vendo aí o gráfico na sua tela, e é o seguinte, claro, os dois no início da corrida pegaram trânsito, você tem variáveis de disputas, só que o Pérez sofreu mais com o trânsito do que o Leclerc. E você vê que em determinados trechos, o Leclerc tem uma diferença muito grande de performance para o Sérgio Pérez. Só que o mais importante aqui é a comparação do último extint. Então você vai ver que depois daquele outlier do Pérez, do meio para o final, você vai ter um Leclerc que anda constantemente mais rápido do que o Pérez, sendo que o Pérez pegou muito tempo de pista livre, ele teve sim uma outra batalha, mas ele pegou muito tempo de pista livre, e o Leclerc também. Então o comparativo direto mais lógico que nós poderíamos fazer nesse caso, seria o de Leclerc e Pérez no último extint. E o ritmo do Leclerc, que foi a pior Ferrari, conseguiu ser constantemente superior, e às vezes até por muito. No final da corrida, conforme você confere no gráfico, estava ficando já um pouquinho mais espaçado, você vê que o Leclerc já estava botando aí às vezes até coisa de quase um segundo em cima do Pérez, oito décimos por volta. É uma diferença muito grande. Para uma Red Bull que todo mundo concorda que é o melhor carro e que se espera ser muito superior, o Pérez não conseguiu esse ritmo, sendo que nas outras corridas o Pérez conseguia pelo menos bater as Ferraris em ritmo pau a pau ou superior. Então o que aconteceu na Austrália foi um indicativo de que a Ferrari tem uma plataforma muito legal para trabalhar, e pode ser que surpreenda com algumas corridas como foi a Austrália. E aí eu vou levar para o lado da Ferrari, mais uma vez como falei ontem, de Leclerc e Sainz. O Sainz fez um grande prêmio do Bahrein melhor na pista do que o Leclerc, na Arábia não correu, então o comparativo não tem como ser feito, e agora mais uma vez na Austrália ele anda melhor e durante todo o final de semana, inclusive na classificação. O Sainz está se mostrando hoje um piloto que compreende melhor esse carro da Ferrari, e claro, ele precisa mostrar serviço para ter uma vaga no que vem em alguma equipe boa. Então a disputa interna da Ferrari também vai ser legal de acompanhar, porque o Carlos Sainz, pelo visto, veio para chutar o pau da barraca. Pode ser que o Leclerc ao longo da temporada passe o Sainz em termos de ritmo puro? Claro, gente, já falei para vocês que o Leclerc é um piloto naturalmente mais rápido, só que o Sainz é um piloto muito subestimado, o pacote Carlos Sainz é muito bom, é um piloto inteligente, rápido, é um piloto constante, então ele te entrega uma segurança muito grande. Hoje o Sainz é um, vamos dizer, entre aspas, segundo piloto muito melhor para a Ferrari do que o Pérez, por exemplo, é para a Red Bull. Então nós vimos na corrida isso. E por mais que não tenha sido uma grande corrida, foi legal de ver a dobradinha da Ferrari com a McLaren também, como disse, vou falar no próximo vídeo sobre McLaren, falar sobre Mercedes e tudo mais, punição do Alonso, aquela coisa toda, para a gente também ter uma noção melhor. Mas eu quero saber a sua opinião aí nos comentários justamente sobre isso, sobre o que você viu dessa performance da Ferrari, se você acha que o Sainz disputaria efetivamente com o Verstappen ou não. Então diz aí e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1 e entrar nos links aí na descrição, porque tem inclusive a Instant Gaming também com jogos e gift cards. Um grande abraço, valeu e falou!